Quando se fala em rede pública de ensino, a gente logo pensa em crianças, adolescentes e até adultos. Mas o que pouca gente sabe é que um grande número de idosos também está matriculado nas turmas da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, e também nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, o CEJA. São mais de 3 mil estudantes acima dos 60 anos. Não concluir o ensino básico é a realidade de muitos brasileiros. Conseguir um emprego ainda na época de escola ou ter filho cedo faz com que muitos não acabem essa etapa tão importante de estudos. A dona Ana passou por isso na adolescência. O nascimento do filho fez com que ela abandonasse a escola ainda jovem. Vêm os filhos, a gente fica na educação dos filhos, né? Então a gente fica preso a uma situação, trabalho, e eu gosto de estudar. Então agora eu estou vendo uma realização de sonho. E a aposentada viu uma oportunidade de retomar os estudos por meio do CEJA, o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. O projeto governamental atende qualquer pessoa acima de 18 anos que não tenha concluído o período escolar. Quando ele termina a terceira série do ensino médio, ele concluiu a educação básica. Com essa educação básica, ele pode pleitear outros certificados de outros cursos que exigem nível médio, ou até ingressar no ensino superior. Já formamos esse ano dois alunos de 80 anos de idade. Inclusive um deles está pleiteando vaga numa faculdade de direito. A escola também vai além do ensino de conteúdo didático. A Ana viveu uma fase de solidão e a escola tem ajudado muito, inclusive nesse aspecto. O estudo, ele veio para abrir as portas. Ele é um abridor de porta. Ele abre um leque para você. Aí você fala assim, poxa, eu não sabia disso, mas agora eu sei. Onde eu vou caminhar? A forma como o professor atende e acolhe esse aluno, compreendendo a sua história, compreendendo as suas potencialidades e as suas fragilidades, é que vai fazer com que esse aluno queira voltar. Queira voltar, continuar estudando em casa, vindo fazer as provas e terminar o ensino fundamental e até o ensino médio. Além de contar com aulas de todas as matérias, o SEJA também oferece uma programação flexível para os alunos. Os matriculados podem vir até a escola quantas vezes for possível durante a semana e também nos horários mais adequados para cada estudante. São quatro áreas do conhecimento, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Então, dentro dessas quatro áreas, eu tenho sempre algum professor de manhã, até das oito e meia às onze e meia da manhã, algum professor à tarde, da uma e meia às quinze para as quatro da tarde, e todos os professores à noite, das dezoito e quinze às nove e quinze da noite, tenho todos os professores, porque a maioria dos alunos preferem vir à noite por razão de trabalho, por razão de disponibilidade. É o caso do Alexandre. Ele faz as aulas no fim da tarde, porque sai do trabalho e vai direto para a escola. Fazer um curso, se profissionalizar em outra área, e outras empresas, o dia de amanhã também, eles pedem o ensino médio completo. Então, eu não sei, hoje eu trabalho como entregador, estou trabalhando, mas o dia de amanhã eu queria buscar outra profissão, então eu preciso ter o ensino médio completo, terminar para isso. Então, eu preciso ter o ensino médio completo,